O vento foi e voltou Se ela ainda me ama Ou se talvez já me esquece Cada vez que eu lembro dela O meu coração padece Pego na viola de pinho Com franqueza me aborrece Meu peito geme e soluça A minha voz enroquece É bem triste a gente amar Alguém que não reconhece Aqui no bairro onde eu moro Cada vez que amanhece O cantar dos passarinhos É como o hino celeste Me faz lembrar o passado Águas dos meus olhos descem Minha vida é como as folhas Que caindo apodrece Conforme o tempo se passa Os meus cabelos embranquecem Abandono e sofrimento É o que a sorte me oferece Ingrata vou me ausentar Da minha vida terrestre Dô-lhe um derradeiro adeus E você dá-me uma prece A minha vida terrestre É o que a sorte me oferece A minha vida terrestre É o que a sorte me oferecer